No vídeo de hoje você vai conhecer a marca de relógios suíços mais barato do mundo. Hã? Agora eu te peguei, hein? Vambora! Saudações e complicações. Pai de Link, direto de Madrid. Saudações e complicações, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu, do seu, do nosso. Você está no GMT-3, o maior canal sobre relogioaria em língua portuguesa no YouTube. Seja muito bem-vindo. Você caiu de paraquedas aqui e você está, gente, o que eu estou fazendo aqui? Que canal é esse? Por que o YouTube me sugeriu isso, já que eu nem gosto de relógio? Comece a ver aqui os vídeos do canal que eu tenho certeza que vai mudar isso daí. Seja muito bem-vindo, se você já é um habituê, não se esquece de dar o like. Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer a marca de relógios suíço mais em conta, melhor custo-benefício para o que entrega. São relógios que realmente eu filmando aqui as macros do relógio, uma qualidade muito legal e você vai conferir comigo ao longo do vídeo. Mas antes, o convite. Está precisando dar uma repaginada no seu relógio? Quer comprar uma pulseira maneira para ficar bonitão? Hã? A marca oficial de pulseiras do GMT-3 e você as encontra lá no site lojagmt.com.br. Se inscreve também na nossa conta no Instagram, do Instagram da Trimix. E se você quer dar um passo além, se você quer fazer parte de um clube VIP, Gourmet, Mega, Nanquim, Platinum, Blaster das Galáxias, venha fazer parte do clube GMT-3 por apenas R$19,99. Você se torna um membro, me ajuda na minha produção de conteúdo e tem um clube de vantagens. Hã? Vem fazer parte. Tenho certeza que você vai curtir bastante. Agora sim, Claude Bernard. Essa marca de relógio está querendo vir para o Brasil e olha, se vier vou ficar muito feliz. E eu tenho certeza que você também. Os caras entregam um pacote, você vai ver aqui na escolha dos movimentos dos relógios e nos acabamentos, realmente eu fiquei muito feliz. Embora ela tenha essa perspectiva de mercado, de atuar no segmento de relógios de entrada, não deixam de ser Swiss Made. Então fazem jus, sim, a uma qualidade de relógios muito superior ao que a gente costuma ver, de repente até mesmo nas mesmas faixas de valor. Os caras me mandaram esses relógios e falaram, Leandro, olha, a gente quer te mandar uns relógios para você dar uma conferida. Se você achar legal, você produz o conteúdo, produz o vídeo. E com base no feedback dos seus inscritos, a gente vai definir aí a nossa estratégia de mercado para ir ou não no Brasil. Claro, eu faço muitos votos que eles venham porque já me falaram a sua política de preços e eu já pude dar uma olhada nos relógios. Enfim, estou me estendendo, você está doido para conferir esses relógios? Eles me mandaram quatro relógios quartz e dois relógios automáticos. Bora conferir? Tem uma linha de relógios voltados, assim, para um uso mais esportivo, um uso mais formal, os dress watches, e tem também aqui uns relógios para mergulho, a linha Aqua Rider, que eu vou deixar para você, vou deixar no finalzinho para você conhecer. Inclusive, estou usando esse aqui para ficar, esse fundinho azul aqui, esse Aqua Rider com fundo azul para combinar com o meu blazer azul. Bora conferir aqui essa linha mais formal. Começando com este cara aqui, esse relógio da linha Classic, um relógio que ele tem aqui 7 milímetros de altura. É um Swiss Made, você não tem aqui os ponteiros, o ponteiro de segundos, é um relógio quartz, né, para ter essa altura, mas eu achei ele um relógio extremamente confortável, esse relógio da linha Dresswatch. Temos aqui uma escolinha Bauhaus. Esse relógio aqui, ele tem 40 milímetros. A política de preços da Claude Bernard, que ela quer trazer para o Brasil, é a política de preços que eles têm lá fora, em torno de 15% a 20% a mais aqui no Brasil, para poder englobar todos esses custos de vender parcelado, de carga de impostos, enfim, eu achei que no final o preço ainda assim vai ficar bastante competitivo. Então, esse carinha que você está conferindo essa macro aí, esse Classic, ele custa lá fora, em torno de 1.200 reais. Então, você vai ter aqui esse relógio Swiss Made, com algo em torno aí dos seus 1.400, 1.500 reais. Um relógio Swiss Made bem bacana. Curtiu? Bora subir o nível? Olha só esse outro carinha aqui. Ele já tem, também faz parte da família Dress, mas olha só essa pegada, ele já é mais diferente. A gente já tem aqui uma altura de caixa maior. Nós temos essa caixa aqui com esse acabamento aqui, uma luneta polida. Temos aqui a caixa com esses lugs um pouquinho mais esportivos. Você vai lembrar desse relógio, você vai lembrar do Tag Carreira. Ele realmente foi um modelo que me lembrou. Esses índices aqui em ouro rosê. Temos aqui a complicação de data na posição das 3 horas. E esse carinha aqui, ele tem, curiosamente, 41 milímetros. Eu achei ele muito elegante, esse relógio. Leandro, curti esse relógio. Bom, ele é quartos também. E lá fora, ele custa em torno de 250, 260 francos. O que chegaria aqui em torno de 1.500 reais. Então, o preço desse cara aqui no Brasil vai girar em torno ali dos seus 1.800, 1.900. Não, acho que não chega a 2.000 reais. Um relógio bem informal para ser em couro suíço, nessa faixa de preço, com esse acabamento, um polimento aqui, muito bem feito. Curti, hein? Esse mostrador champanhe, muito legal. Leandro, eu queria um toquinho um pouquinho mais esportivo. Bora conhecer esse outro carinha aqui? De cara, você já olha esse relógio aqui e já lembra do Belly Ross, né? Aqui nós já temos um relógio da classe Collection. Esse carinha aqui é o maior da linha, ele tem 44 milímetros, também é a Quartz. E ele tem essa pegada mais esportiva. Achei um relógio bem legal, bem interessante. Polimento legal, bem feito. Também a luneta polida, né? Tem esse detalhe escovado. Leandro, estamos falando de quanto nesse relógio? Esse carinha, ele já custa 316 francos, o que dá em torno de 1.770 reais. Aqui no Brasil, vai girar em torno ali na casa dos seus 2 mil reais. Esse Quartz aqui, com essa pegada de Belly Ross. Eu achei bem interessante o relógio, muito bonito. Esse mostrador preto tem aqui uma altíssima legibilidade, muito legal. Pô, Leandro, só Quartz? Não, automático. Bora conferir essa tchutchuquinha aqui. Olha só esse relógio, esse Dress Watch, faz parte da coleção Classic. Olha só esse Open Art. Deixa aqui esse coração aberto. Você vê ali o detalhe do sistema de escapamento ali em funcionamento. Aqui nós já temos um Celita SW200, que a Claude Bernat chama de CB85. Base Celita SW200. Aqui a gente já tem em torno de 40 horas de reserva de marcha. Relógio é automático. Corda manual e também tem REC. Muito legal. Você, ó, chamou aqui. Parou. Lembra do Hamilton Jazzmaster. Bacana, né? Se você não curte o estilo Skeleton, aqui a gente tem o Open Heart e também aqui um belíssimo caseback transparente pra você ver o movimento Celita em funcionamento. Preço extremamente competitivo pra gente ter um relógio mecânico automático Swiss Made com um Celita SW200 pagando aí menos de 4 mil reais. Preço extremamente competitivo, hein? E o relógio é lindo, cara. Lindo, lindo. Ele, nossa, não sou muito fã de Dresswatch. Minha praia é Toolwatch, mas esse relógio aqui eu fiquei encantado com o fabrico dele. Realmente tem um polimento muito bem feito. Um relógio bonitão, né? Ó. Chique demais, né? Leandro, curti, mas eu sou que nem você. Eu curto Toolwatch. E aí? O que você recomenda? O que a Claude Bernat tem pra Toolwatch? Linha Aqua Rider. Só pelo nome você já vê aonde os caras foram buscar a inspiração, né? Aqua Racer. O Aqua Racer da Taco Royal. São meio parecidos. Você vai ver. Então, meu querido amigo, olha só esse carinha aqui. Automático. Também Celita SW200, hein? Olha o acabamento desse relógio. Uma coisa que me chamou bastante atenção nesse relógio, que eu curti bastante, é a integração da pulseira com a caixa. A gente vê em relógios caros, inclusive até nas propagandas, você consegue ver o... A Zenith lançou um relógio que você vê na propaganda o vão ali entre a pulseira e a caixa. Dá pra ver o pino ali. Ambos com 43 milímetros, possuem o vidro em safira e resistência a 200 metros de profundidade. Na versão automática, nós temos aqui um contraste bem interessante nessa versão entre o azul do mostrador e o preto do bezel, um tom de azul metálico escuro. Ficou muito legal. Os índices também são bem proporcionais pra um diver. Ficou um relógio bem agradável, não só de se ver, como também de se usar. São relógios bem confortáveis. Na versão A Quartz, nós temos aqui um cronógrafo movido pelo calibre Honda e um acumulador de horas e minutos nos submostradores. Ambos possuem bezéis unidirecionais de 60 cliques. Nessa versão, já reina o preto absoluto no mostrador e nós temos um excelente contraste de informações. Na versão automática, nós temos um valor estimado aqui no Brasil de 4.500 reais e na versão Quartz, algo ali em torno, na casa, dos 3.800 reais. Aqua Rider, as estrelas de mergulho da Claude Bernard. Você curtiu esses carinhas? Qual foi o que você mais gostou desses dois divers? Todos esses relógios aqui, os vidros são em safira, beleza? Todos eles. Leandro, curti pra caramba, Claude Bernard. E aí, agora, o que eu faço? Como é que a gente faz? Cara, olha, pra começar, todos esses relógios aqui, eles estão à venda. Entre em contato comigo, contato arroba gmt-3.com.br. Vou colocar lá no Instagram também os relógios e os seus valores. Preciso muito que você coloque no campo de comentários. Leandro, curti, não curti? Achei legal esse modelo? Achei legal a política de preços? Quando que vem? Como é que funciona? Quero mais informações que os caras vão utilizar essas informações pra definir aí a sua entrada, a sua vinda pro nosso mercado. Então, conto contigo. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo, curtido essa marca, que você esteja, assim como eu, ansioso para Claude Bernard vir para terras tupiniquins. Eu aguardo você, é claro, no nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe sempre e cada vez mais. E a gente se vê lá. Tchau, tchau.